Aquarius é um filme que tem uma polêmica política por trás das câmeras que não tem nada a ver com o filme. Então não pense que vou polemizar, não vou, porque seria uma coisa extremamente idiota fazer isso. Clara, uma viúva aposentada de 65 anos, é a última residente de um pequeno edifício construído nos anos 40 na praia de Boa Viagem, no Recife. Uma construtora motherfucker do mal comprou todos os apartamentos e só resta agora com um prau de Clara, que insiste em não vendê-lo. É aí que a tensão do filme começa, ou deveria começar. Eu vou ser obrigado a fazer alguns spoilers sobre Aquarius pra você ter uma idéia dos problemas do filme, que começa com a história de uma tia da Clara que transa em cima de um armário e que não serve pra mais nada depois do filme, não tem nenhuma referência depois do filme. A personagem da Clara é interessante, bem profunda, bicho-grilo, desligada do sistema, bem desenvolvida. Mas como não prestar atenção na falta de sotaque dela? Ok. Ela morou no Rio, mas ela é recifense, mora na Praia da Boa Viagem, a famosa Praia da Boa Viagem há 30 anos. Sem sotaque. E isso me incomodou muito. Os diálogos são ruins, tem um monte de cenas que parecem ter sido esquecidas, faltou dinheiro pra pagar o editor pra cortar, tem silêncios constrangedores e um ritmo péssimo. Por exemplo, tem um momento em que a Clara conta pra uma amiga dela que ela transou com um garoto de programa. E o diálogo é exatamente esse. Foi bom? Foi. Foi muito bom. Que bom que foi bom. Foi. Tô com ciúmes, mas eu fico feliz que foi bom. É. Foi. E a solução dos problemas de enredo são piores ainda que os diálogos. Ela passa o filme inteiro se sentindo ameaçada pela construtora pra abandonar o apartamento dela. E ela, teimosa, feita uma porta, não abandona e vive cercada pelo medo. A solução? Surge um cara do nada que diz que existem papéis contra a construtora que ela precisa encontrar e que, obviamente, ela encontra. Aí surgem dois caras com dor na consciência e contam pra ela que o edifício foi infestado por cupins. Tipo, o filme não tem absolutamente nada pra contar, nenhuma história. Todo o conflito da Clara é resolvido por mágica. É um filme burro sem nenhuma profundidade. E outra coisa que me incomodou muito é que a fotografia, a edição, a montagem parece filme brasileiro ruim dos anos 80. Tudo visualmente defasado. E não, o filme não é uma homenagem ao cinema daquela época. Foi feito por profissionais que parecem ter sido congelados dos anos 80 e descongelados só pra fazer aquários. Tem algumas cenas de sexo gratuitas. Parecia que eu tava vendo uma porna chanchada ou um filme do Walter Ugukuri. Sônia Braga é um ícone do cinema brasileiro. Isso eu assino embaixo. Mas poderiam ter homenageado a criatura com uma oferta de um filme bem melhor que essa porcaria chamada Aquarius. Qual seria a solução pra salvar o cinema brasileiro? Deixe a sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. E agora todos os apoiadores do canal Nerd Rabugento têm um monte de vantagens legais. Tem um grupo exclusivo no Whatsapp, tem sorteio de um monte de brindes exclusivos, tem acesso rápido pra conversar comigo quando quiser. Clique aqui e descubra todas as vantagens de ser um apoiador do canal Nerd Rabugento.